E aí meus amigos, beleza com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Gainer Gamer e vamos para mais um vídeo da série Need for Speed Underground 2 E vamos direto dar continuidade à carreira, vamos lá, continuar carreira e voltar ao modo de exploração primeiro, deixa eu apresentar mais uma vez o meu 240SX Beleza? Vamos lá então Seguinte meus amigos, vamos já apertar a letra T aqui no teclado para mostrar as estatísticas do jogo Eu estou atualmente com 13% do jogo completo No centro ainda falta uma loja para eu descobrir e em Beacon Hill falta uma também A etapa 2 já está 123% completa, é tudo isso aí, você acha? Deve ser por causa das corridas escondidas que eu andei correndo Eu já venci os 3 eventos do patrocinador e venci apenas uma de um total de 3 URLs Mas peraí Gainer, se a gente for para o mapa, aqui no centro só tem mais uma URL apenas Pois é galera, pois é Infelizmente eu não consegui reputação suficiente para desbloquear as 3 URLs que tem aqui na etapa 2 Eu desbloqueei apenas duas, sendo que uma eu já corri Mas vamos lá, dar continuidade agora, vamos aqui nesse evento especial Onde eu vou pegar o meu capô especial que eu ganhei tirando os rachas de rua Vamos lá então, a caminho da estrelinha que é o nosso evento especial Onde eu vou pegar um capô especial Já cheguei, vamos lá, fazer um percurso Tenho um minuto para chegar ali naquela loja Nossa, que longe hein galera Meu Deus Vamos lá, vai Chegando aqui já Beleza, vamos entrar Olha só, capôzinho especial que nós ganhamos Vai aumentar a nossa reputação visual Isso é bom Bom, de fibra de carbono eu não curto muito não, né Porque eu gosto do meu carro inteiro de uma cor só Ah galera, eu vou optar por esse aqui, o Speedline Tranquilo, beleza, vamos lá hein Beleza, tranquilo Agora nosso carro está com quase duas estrelinhas de reputação visual Quanto mais reputação visual Mais corridas aparecerão E mais DVDs também aparecerão Bom, eu acho interessante que nós deveríamos procurar Aqui no centro Essa uma loja que falta, né galera Creio eu que é a loja de vinil Que seria a loja vermelhinha Eu acho que eu sei onde ela fica, vamos lá Acho que ela fica bem aqui Acertei, beleza Galera, é o seguinte Todas as cinco lojas Agora eu vou lá em cima em Bacon Hill Para descobrir todas as quatro lojas Três eu já vi Falta apenas uma Vamos lá então Bom, já estou chegando aqui em Bacon Hill Vamos ver qual loja falta aqui Ah, já sei Falta a loja amarela Que é a loja de acessórios Eu já sei onde ela está Está na outra entrada de Bacon Hill Estamos chegando aqui na loja de acessórios de Bacon Hill Vamos lá Sempre que a gente desbloqueia, né Outra loja secreta Uma nova loja secreta A gente também desbloqueia algumas coisinhas Bom, eu vou colocar o neonzinho Tá bom? Porque ele vai aumentar um pouquinho a reputação No meu carro Vou deixar um Xenon 4000K também Uma suspensão hidráulica Maravilha Nível 2 já, hein Já vai para 2.5 As estrelas do carro E um somzinho também Bem básico aqui no porta-malas Bom, só dá para colocar isso infelizmente, né E olha só que interessante Nós já abrimos os spinners, né Ou como também são conhecidos Aros que giram Muito legais esses aros aqui Viu, galera E olha só Nosso carro já vai para 3 pontos de reputação visual Muito bom isso, cara Bom, sinceramente Eu não curto muito esses spinners Mas Eles aumentam bastante a reputação do carro Então Vamos colocar o blister Que aparenta mais Uma rodinha legal Vamos voltar para a cidade 3 pontos de reputação agora, hein, galera Infelizmente Mesmo com 3 pontos de reputação Não abriu mais nada Mas agora, galera Eu vou fazer o seguinte Vocês estão pedindo isso, tá Eu vou colocar o nitro no meu carro Pois é É o nitro nível 1 Mas O pessoal está falando que compensa mesmo assim Colocar o nitro E colocar ele para ser duradouro Agora vamos lá no Dino E vamos configurar o nitro Para ser duradouro, né Prontinho Nitro configurado Para ser o mais duradouro possível Hoje o nosso Nissanzinho Está com 196 cavalos de potência A 6.200 rotações Beleza, galera Agora é o seguinte O meu objetivo neste jogo É zerá-lo de forma completa Mostrar tudo para vocês Tá Então vamos lá Lojas secretas descobertas Aqui na etapa 2 No centro 5D5 Em Bacon Hill 4D4 Beleza Todas as lojas descobertas Não temos mais nenhum tipo de corrida aleatória Aqui nos mapas Ok Só tem esta URL Que está bem na minha frente Tá E é ela que nós vamos jogar agora Porém, antes Quero mostrar para vocês A minha garagem Olha só Eu comprei A escalei Aliás Eu peguei ela de graça E eu fiz em off As corridas Dessa SUV Tá bom Que são Aqui na etapa 2 Tem apenas 3 corridas De SUV E vocês pediram No episódio anterior E eu fiz em off Pois São corridas bem chatinhas Cara Demorei quase 30 minutos Para correr 3 corridas Então são bem chatas Eu fiz só em off E farei todas As corridas de SUV Em off A não ser que eu desbloqueie alguma coisa Vencendo as corridas Eu mostro para vocês Mas Eu venci 3 corridas de SUV E não abri nada Então Não tem porque eu mostrar para vocês Tá bom Vamos focar nos carros Que é o mais legal Então tá Vamos agora entrar nesta URL Que eu chamo de URL mortal Tá Eu já entrei nela uma vez E fui humilhado Agora O nosso Nissanzinho Está configurado Eu fiz uns acertos Lá no No dinamômetro Tá bom Coloquei nitro também Configurei o nitro Conforme dicas Que vocês me deram Tá Estou sempre aberto A dicas E sugestões E agora Vamos nessa né galera Porém antes de entrar Nesta URL Eu quero mandar os Salves Para a galera Que pede salve aqui Segura aí então Rony Oliveira Carlos Roberto Eduardo Oliveira Santos E o senhor Augustin Que também é conhecido Como Edson Gabriel Ele me pediu Para chamá-lo Do Edson Gabriel Galera Quem quiser salve É só pedir nos comentários Que eu mando Canal Giner Gamer É interação com os inscritos Beleza Vamos lá então Bom Eu fiz uma configuração Ó Supra Um Eclipse O Mustang O Mustang Vai vendo galera Um Peugeot Ali na frente E um outro Supra Vamos lá Lembrando que eu estou No manual E o modo Nossa Olha só Beleza Deixa a galera Usar nitro Eu vou economizar Meu nitro Bom A última vez Que eu joguei esta URL Eu fui humilhado Certo Olha só Os caras Cada vez mais longe De mim Cara Não tem como mesmo É um Mustang Ganhou Lógico Mustang Vai ganhar Né cara Bom Vou tentar mais uma vez Agora Com adversários Diferentes Né Vamos lá Ver o que dá Olha só Como esse 240 Anda bem mais Que o meu Cara Mano Que roubo Véio Pô Carros iguais Cara Isso significa Que ele está Muito mais equipado Que o meu Ó Vou no vácuo dele Ó Vou no vácuo dele E olha só Nem no vácuo Eu consigo pegar ele Mano O cara some Na minha frente Vamos lá Então Mais uma tentativa Essa é a minha Quarta tentativa Que não tem Mustang Nessa coisa Olha o Celica Tentando me rodar Não Vai vendo Consegui largar na frente dele Os caras estão assim Os caras sanguinos De novo Pera aí Deixa eu manter aqui Essa curvinha desse Nossa O cara não para De tentar me rodar Opa Aconteceu Olha só Galera Deu um rolo Ali atrás Acabei ficando Em segundo colocado Parece que tem Um RX-8 Na minha frente Vamos ver Quanto tempo Eu vou aguentar Aqui E ficar em segundo colocado Vamos ver Vamos ver Nunca consegui Chegar em segundo colocado Aqui Nesta URL Mas agora Consegui Vamos ver Como que vai ser Isso aí Um Tiburão Na minha frente Carro V6 Vai vendo Seria bom Eu não ficar Muito longe dele Beleza Consegui Não ficar longe Passei Curva bem fechada Para os caras Não me passarem O Tiburão Ainda está Aqui atrás De mim Bom Se eu conseguir Fechar todos Os que vierem Me ultrapassar Eu consigo Até Quem sabe Se eu guardar Muito nitro Para a reta final Vencer É que assim Aconteceu Uma embolação Logo na largada Certo E eu consegui Me sair Bem Então se eu Consegui Manter Isso aqui Até o final Da corrida Beleza Mas eu tenho Que fazer As curvas Perfeitas Perfeitas Mesmo Foi com No mezanitro Vou abrir Agora a terceira Volta Eu estou Muito nervoso Aqui Pois eles Correm Bem mais Que eu Olha só Toma muito Cuidado Nessa curva Já boto Segunda marcha Direto Faço a curvinha Beleza Tiburão Chegando Perto Estou com Meu nitro Quase Cheio Prestar Atenção Se ele Vai me Passar Vou ter Que fechar Porém O problema É se chegar Muitos De uma Vez Tentando Me ultrapassar Tentar Fechar O círculo Mas ele Pode vir Por fora Foi Por dentro Não posso Me abalar Passei Dei o X Nele Tentou Me rodar Mesmo Assim Consegui Pegar A tangência Da curva Ele Perdeu A tangência Eu consegui Pegar Ainda Ó Tá Vindo Por dentro Por fora Agora Vamos lá Fechar Ele Não Posso Nossa Cara Me empurrou Essa curva Vai ser Decisiva Ó Tiburão Passou O RX-8 Que tava Dando Pressão Em mim Agora Aqui Eu já Começo A soltar O nitro Certo Galera Eu posso Ganhar Essa corrida Por sorte Viu Por sorte Pois eu não Estava Tendo chance Vamos lá Tô segurando O nitro Aqui Pro final Mesmo Depois Que eu Fazer Essa curva Acabar Com o Nitro Beleza Perfeita Tangência Tô Longe Ainda Não Vai Cara Não Acredito Véio Nossa Mano 3 minutos E 55 Segundos Uou Cara Me superei Véio Me superei Normalmente Mano Eu fui muito bem Nessa corrida Cara O máximo Que eu consegui fazer Era 4 minutos A corrida Eu fiz 5 segundos Mais rápido Mano Olha Não ganhei Reputação Nenhuma Mas eu venci A URL Mais difícil De todas Persistência Galera Persistência E muita técnica Nas curvas Cara Nossa E sorte Teve sorte Que eles se embolaram Lá no começo E vamos Para a etapa Número 3 Será agora? Hã? Não? Não Sério? Assunto O inventário Da concessionária Foi aumentado Boa corrida Quando tiver tempo Vá até a concessionária Abrimos outro carro Galera Mano Tem outra URL Abriu outra URL Não estou acreditando nisso Então está explicado Olha só Nas estatísticas Do jogo Na etapa Número 2 Que é Estado Bacon Hill Olha só Vitórias em eventos URL Lembra? Que tinha o número 1 de 3 Então Agora que eu venci Essa outra URL Apareceu A terceira URL Que é esta aqui Se eu vencer Essa terceira URL A etapa Número 2 Estará mais Do que completa Galera do céu Outra URL Abrimos o Tiburon GT V6 Famoso Coupé Mas meus amigos Será que compensa Eu pegar ele? Ele é bem mais potente Do que o 240 Mas vocês Vão falar aí Nossa cara Mas esse vídeo Foi demais Mano Maravilha galera Eita sério Vai dar o que falar Ainda hein Tchau 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 Tchau